Salve, amigos da Ciência e do Clima! O canal está de volta para mostrar as imagens dessa conjunção que ocorreu nessa madrugada entre Júpiter, a Lua e Vênus. Bom, eu fiz essas imagens aí durante a madrugada com a minha câmera, que é muito boa, mas não sou nenhum profissional da fotografia. O que vale aí é o registro para quem não conseguiu acordar, tem compromisso e tal, mas vai poder ver aqui no canal essas belas imagens aí proporcionadas por esse evento astronômico nessa madrugada. Então, vamos ao vídeo! E se tu está olhando agora para o encontro entre Júpiter, a Lua e Vênus, acima da chaminé da minha churrasqueira, é óbvio que curte astronomia, então desce ali e te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, fica sempre atualizado sobre esses temas, além de ajudar na divulgação de ciência e clima, de forma séria e sem sensacionalismo. Bom, pessoal, a noite começou meia nublada, com uma pequena camada de nuvens que ofuscava a visão, tanto que a Lua ali está... Aquele brilho é o reflexo da Lua nas partículas de vapor d'água, provocada exatamente por essa cerração muito intensa que tinha nesse momento, isso era em torno aí de 13h30, 15h para as 4h da madrugada. E o tempo ia passando e a cerração não se afastava, apesar de a gente poder conseguir ver como tu está vendo aí a conjunção. Mas a partir de agora, umas 4h15, começou a se abrir o tempo, a cerração começou a dar lugar ao céu limpo. E agora a gente já pode ver a conjunção com muito mais clareza e nitidez, o que tornou o evento astronômico muito belo a partir desse momento. Aquela árvore até deu um toque especial para a foto. Então a cada minuto que passava, o céu ia abrindo mais, ia deixando mais evidente a Lua, Júpiter acima e Vênus logo abaixo. Essa conjunção já era visível desde o dia 22, inclusive alguns inscritos ali nos comentários dizendo que já haviam visto noutras noites. Claro, essa noite, nessa madrugada, ela atingiu o seu pico de visibilidade, se tornando muito mais nítida a visibilidade dos três astros. Vênus a gente vê com mais frequência, porque é a chamada Estrela d'Alva, que sempre acompanha a Lua no seu nascimento ou no seu corpo. E claro, porque ele está sempre muito próximo ao Sol, ele não pode ser visto toda noite. Aí está Vênus, o nosso irmão aqui, nosso planeta vizinho mais próximo em relação ao Sol. Do outro lado é Marte, mais distante, mas são os nossos dois vizinhos. E aí Júpiter, o gigante gasoso, que agora começará a ganhar os céus e vai ter visibilidade a partir dessas próximas noites, juntamente com Saturno. Claro né pessoal, são fotos que eu tirei com a minha câmera, e isso não dá uma nitidez, claro, do planeta, mas já dá para vocês terem uma ideia. E a Lua, como sempre dando show. Ontem a Lua se mostrou de forma minguante. Bom pessoal, então era esse o vídeo que o canal queria trazer para vocês hoje, mostrando as imagens dessa conjunção entre Júpiter, a Lua e Vênus, com essas imagens aí que foram captadas nessa madrugada pelo canal. E se tu curtiu, não esquece aquele dedácio com vontade no like, compartilha isso com os teus amigos para todo mundo poder ter acesso a essas imagens. E até a próxima. E aí